Tudo bem? Olha, vou ensinar pra vocês mais três novos sinais. O primeiro sinal é feliz. Com a mão IF, você desce fazendo um zigue-zague. O segundo sinal é servir. Com a palma da mão pra cima, você vai bater na lateral da cintura. O terceiro sinal é senhor. Faz o sinal de homem e finaliza levantando um R. Um abraço, galera. Valeu!